Fala galera, sejam muito bem-vindos ao registro de viagem. Galera, no vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês como diminuir a vazão e a pressão de uma bombinha dessa daqui, que é uma bombinha de irrigação. Essa bombinha que eu comprei tem 100 PSI e uma vazão de 4 litros por minuto. 100 PSI é muito, e essa vazão de 4 litros por minuto vai esvaziar aqui a nossa caixa d'água em apenas 15 minutos. E não é isso que a gente quer. Então eu vou mostrar aí pra vocês como fazer essa modificação pra economizar um pouco de água aí. Então é isso aí galera, se inscreva, deixa aquele like, compartilhe com os amigos e bora pro vídeo. Aqui dentro dessa bomba existe uma mola, que essa mola é que dá a pressão. Quando pressiona ali a água passa, pressiona o diafragma e dá a pressão da água. Eu vou trocar essa mola porque essa mola é muito dura. Então eu tenho aqui um resto de resistência de chuveiro, que é a mola bem mais mole. Eu vou ter que fazer essa troca pra poder o diafragma trabalhar mais suave, pra diminuir a pressão. E pra diminuir a vazão, é muito simples. Essa bomba, ela trabalha numa faixa de 9 a 14 volts. Então eu comprei aqui um step down, que é um aparelhinho que pega os 12 volts da bateria estacionária e diminui ele pra até 5 volts, 1 volt. Eu não tenho muita certeza, mas eu vou diminuir até 9 volts pra o motor trabalhar mais lento, com isso sair menos água. Ele vai diminuir a rotação dele e vai sair menos água, diminuindo assim a vazão. E é isso que eu vou fazer aqui, vou mostrar pra vocês. Bom galera, eu vou fazer o teste aqui da bombinha. Ela ainda tá como veio de fábrica, vamos ver se ela tá funcionando. E eu fiz a ligação da fonte, da bombinha aqui nessa fonte. Essa é aquela fonte que eu fiz pra transformar nossa geladeira em quadrivolt. E ela serve também pra outras coisas. Isso aqui é uma das coisas que eu posso utilizar. Eu vou ligar aqui, a bombinha tá ligada nesse cabo. Vou ligar ali da bombinha, vou ligar aqui. E vou ligar a fonte na tomada e vamos ver se a bombinha vai funcionar. Fonte ligada, vou vir funcionando. E saindo água. Olha a quantidade de água que tá saindo. É bem forte essa bomba. Então agora vamos desligar ela aqui e eu vou fazer um teste. Bom galera, e pra realizar esse teste eu vou utilizar essa garrafa aqui de um litro. Tá? Isso aqui não é propaganda de refrigerantes, é só pra mostrar que a garrafa é de um litro. Tá aqui no rótulo. E bora fazer esse teste aí com a bombinha, ver em quanto tempo leva pra encher um litro d'água. Pra gente ter uma ideia da vazão dela, se é o que tá indicando ali. Bora lá. Bom, vamos colocar então a garrafa aqui, ó. Tá vazia. Encaixar e botar ela aqui dentro do balde. O balde tá com água, mas a garrafa tá vazia. E eu vou utilizar aqui um cronômetro pra ver em quanto tempo leva pra encher. Vou botar aqui agora a tomada e vamos ver em quanto tempo vai começar a encher. Dezesseis segundos. Foi o tempo que levou pra encher um litro de água. Vou parar aqui o cronômetro, mas foi em dezesseis segundos. Bom, aqui o cronômetro eu não consegui parar na hora que terminou de encher, mas foi em dezesseis segundos, na edição eu vou colocar. E depois vamos repetir o mesmo teste, já com a molinha colocada aqui, que é pra reduzir a pressão, e com o step down pra reduzir a rotação do motor, pra ver com quantos segundos vai levar pra encher, pra ver se realmente isso que eu tô fazendo vai surtir resultado e vai diminuir a vazão de água aqui e a pressão dessa bombinha. Pra poder fazer a substituição da mola que tem aqui, eu vou precisar tirar essa tampa com esses dois parafusos aqui, um aqui, um aqui, e mais esses dois aqui, que é esse e esse aqui, tá? Esse do meio vocês vão entender daqui a pouco pra que que serve. Tá? Já volto aí mostrando, já sem os parafusos aqui. Bom, tirei a tampinha aqui, né? E aqui vocês já podem ver que aqui é o acionamento, né? O fio vem, é tipo uma chave, interruptor. O fio vem e sai lá pro motor. E aqui o que faz esse acionamento pra ligar a bombinha é o diafragma e essa molinha que eu vou fazer a modificação. Agora eu só achei bem fajuto isso daqui porque parece que nem tá soldado. Nem tá bem preso, mas eu acho que eu vou depois reforçar essa solda aqui. Enfim, agora vamos tirar esse e esse parafuso. O que eu tirei foi os parafusinhos que ficavam aqui na parte de cima. Tirei esse e esse. Estão aqui. Bom, voltando aqui, já tirei os parafusos, mas um conselho que eu dou pra vocês, desparafuse esse do meio primeiro, porque deu muita pressão aqui, por causa da mola, né? E fiquei com medo de quebrar, acho que até chegou a dar uma trincadinha aqui. Mas aqui, vamos tirar agora aqui isso daqui e a molinha que eu falei, ó. Essa é a mola. Ela é uma mola bem dura, tá? Que dá muita pressão pro diafragma apertar. Bom, galera, vou explicar aqui rapidamente o funcionamento. Isso aqui é o diafragma. Quando a água passa pela bomba, o diafragma se movimenta, por isso que é bom pra fazer aquele barulho, né? Que é o barulho do diafragma movimentando pra fazer a sucção da água. Isso fica, quando tá tudo montado, fica nessa posição, né? E a mola fazendo pressão pra baixo aqui, no diafragma. E montado ali na caixinha fica esse interruptor. Não sei se tá dando pra ver direito. Fica o interruptor. Quando a bomba tá aberta, o interruptor tá ligado. Quando você desliga a bomba, o diafragma para de mexer, a mola empurra. Esse botãozinho, né, isso daqui, vai pra baixo e afasta aqui do interruptor. O interruptor abre o circuito e a bomba desliga. Sendo que com essa mola muito dura, é difícil fazer isso, por exemplo, uma torneira. Se fecha a torneira, você fica com dificuldade de fechar, porque a mola é muito, comprime muito o diafragma e não desliga. Por isso que tem que ser feita a troca por uma mola mais macia, né? Vamos dizer assim, uma mola mais... tem uma compressão melhor aqui pra molinha, vamos dizer assim, tá? E agora eu vou mostrar pra vocês como é que eu vou fazer pra trocar essa molinha. Essa é a mola original, isso daqui é uma resistência de chuveira. Olha a diferença, ó. Consigo apertar bem, é isso que eu tô dizendo. Eu consigo apertar bem e essa aqui, ó, é bem dura. E essa é uma molinha. Essa mola aqui tem cinco elos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou cortar cinco elos dessa mola e substituir, né? Porém, essa mola aqui, o diâmetro dela é menor do que a resistência. Então, eu vou ter que fazer mais uma adaptação que eu já mostrei pra vocês. Bom, pessoal, cortei um pedaço de resistência, né? E, simplesmente, passei em volta, peguei um lápis, né? Mas vocês podem pegar aí, caneta, o que for. Que essa mola aqui passe por dentro. Pra você ter uma ideia do diâmetro que tem que ficar. Então, eu peguei e dei cinco voltas aqui com a... Com essa... Esse aramezinho da resistência, né? Dei cinco voltas aqui no lápis. E vamos ver se isso vai dar certo. Bom, e pra montar, a gente vai fazer o seguinte. Vai colocar a mola aqui dentro. Isso vai assim. E a tampinha... E a gente vai apertar. Olha como é que já tá mole aqui, ó. Consigo apertar com a mão. E com a outra mole, eu não consegui, ó. Tá, eu vou apertar aqui e já mostro pra vocês. Bom, tá bem mais maleável aqui, ó. Pra apertar. Vamos colocar aqui de volta. Acho que é nessa posição. A chavinha... A chavinha entra aqui. E a gente precisa colocar esses dois parafusos, mas eu acho que dá pra colocar depois. E... Coloca a tampinha. E agora é só parafusar tudo pra fazer os testes aí. Eu vou também colocar o step-down, porque aqui a gente diminui a pressão, que vai me facilitar fechar a torneira com uma pressão bem menor. E vamos também colocar o step-down pra diminuir a rotação do motor, consequentemente diminuir a vazão, que também nós vamos fazer o teste. Bom, galera, uma coisa importante aqui de se dizer, tá? Que esse step-down, ele tem entrada e saída, tá? E vocês têm que atentar pra onde tá escrito mais. Em mais é a entrada positiva, em menos é a entrada negativa, alt mais é a saída positiva, alt menos é a saída negativa. E aqui tem um tipo de parafusinho, você tem que girar. Girando em um sentido, aumenta a voltagem até o limite da entrada, né? Porque esse aqui é um step-down, então ele não ultrapassa o valor de entrada, que se for, por exemplo, 14 volts, ele nunca vai ultrapassar os 14 volts. Ele sempre vai diminuir. E girando pro outro lado, ele vai diminuir, e nesse caso nós diminuímos até 9 volts. Eu já fiz essa diminuição aqui, já rodei o botãozinho e já deixei insetado aqui 9,10 volts, mais ou menos. Tá? E vou fazer a ligação aqui e vou mostrar pra vocês, tá? Bom, talvez muita gente não esteja entendendo o que eu quero dizer, né? O step-down e tal, mas olha isso aqui. A fonte tá entrando 12 volts e tá saindo 9. Tá entrando 12 por aqui e saindo 9 por aqui. E esse botãozinho, como eu falei, eu consigo movimentar ele. Ó, tô diminuindo. Vamos ver até onde ela diminui. Ou seja, se eu quiser ligar alguma coisa com uma USB, com uma plaquinha dessa, eu consigo, que é 5 volts. Consigo diminuir mais. Se eu quiser eliminar a pilha, que geralmente a pilha usa 3 volts, de 12 volts pra 3 volts, consigo. Tá vendo? Ó, e por aí vai. Consigo diminuir até 1,2 volts. E agora vamos aumentar. No sentido anti-horário, diminui, no sentido horário, aumenta. Chegou na tensão máxima, que é o que tá entrando aqui. Que é 12,5. Mas não é isso que a gente quer. A gente quer 9. Então vamos voltar, sentido anti-horário. 9,5. 9,5, 9,10. Deixar 9,10. Por que que eu vou deixar 9,10? Porque, pra não ficar 9 certinho, não sei se ele puxa um pouco além. Vamos deixar 9,05. Pronto. 9,05. E vamos fazer o teste aí. Agora eu vou ligar aqui os fios da bombinha. E vamos fazer o teste aí de vazão. Mesma coisa, garrafinha de 1 litro. E ver como é que se sai aí o tempo. Bom, galera, mesmo teste. Garrafa de 1 litro, vazia. Vamos colocar aqui na saída da bomba. Deixar aqui dentro do balde. E vou ligar aqui e vamos ver com quanto tempo vai fazer... Quanto tempo vai levar pra encher essa garrafa aqui com o step-down agora ligado na bomba, né? Vamos lá. Pera aí. Dezesseis segundos. Com 19 segundos e 33. Diminuiu, aumentou no caso, 3 segundos. Bom, pessoal. Deu aqui quase 20 segundos. Significa que é 3 vezes 20, 60, que dá 1 minuto. Então, significa que são 3 litros por minuto. Diminuímos 1 litro por minuto de vazão aqui nessa bomba. Com o step-down, ela tinha uma vazão de 4 litros por minuto. E agora ela tem uma vazão de 3 litros por minuto. Vamos agora ver como que vai ser colocando a bica, né? A torneira, na verdade. Vou utilizar essa torneira aqui, que é uma torneira que sai a água por aqui, normal. Para lavar a louça e tem um filtro aqui. Ela tem um filtro embutido. O filtro está aqui dentro. E vamos ver como é que vai ficar agora. Se vai dar para me ligar e desligar com a torneira. Eu acabei esquecendo de fazer o teste antes de tirar a mola. Não sei onde está a mola. Antes de tirar a mola da bomba. Eu esqueci de fazer o teste. Se eu ia conseguir fechar a torneira ou não com essa mola original dela. Mas vamos ver se com essa mola nova que eu coloquei eu consegui fechar a bica. Então, vou montar tudo aqui e já mostrei para vocês. Bom, galera. Agora a gente vai testar aqui a bombinha com a torneira. Como eu disse, é uma torneira que já tem filtro. Então, por um lado ela abre o filtro. Para o outro, ela abre a torneira comum. E vou ligar aqui agora. A bomba já parou. A bica está fechada. Não está pingando. Não está saindo água. Não está vazando na conexão. Agora vamos abrir. Vamos ver o que vai abrir primeiro. Se é o filtro ou a torneira. Acho que é o filtro. Não, a torneira. Então, a torneira funcionando. Vamos diminuir aqui para ver se a bomba vai se comportar. É, ela fica dando aquela escravada que é normal, mas eu acredito que se fosse direto com a vazão dela no máximo e a pressão dela no máximo, isso aqui ia ser pior. Mas dá para utilizar sem estourar o encanamento, sem estourar a mangueira. Agora vamos ver o filtro. Aqui a água está saindo pelo filtro. É uma coisa, se a gente diminuir a pressão aqui, a vazão, a bomba fica dando esses estalos. E é normal para esse tipo de bomba aqui. Mas eu consigo fechá-la normal. Óbvio que eu vou ter o botãozinho, né? Para ligar e desligar a parte elétrica dela, para não ficar a bomba ligada, fazendo pressão no encanamento à toa. Mas, se a gente estiver lavando uma louça ou alguma coisa, a gente não precisa ter aquele comando de pé que muita gente usa para acionar e desacionar a bomba. Aqui mesmo a gente consegue. Então é isso aí. Então essa aí foi a parte aqui do teste da torneira com a nossa bombinha. Bom galera, então esse foi o vídeo de como eu fiz a mudança aqui na bomba para diminuir a vazão e a pressão dela. Como eu falei, minha bomba é de 100 PSI com uma vazão de 4 litros por minuto. Diminuir a pressão dela com a mola e a vazão com o step down. Se você tiver uma bomba mais fraca, de 80 PSI, 3 litros por minuto. Fazendo esse esquema que eu fiz, você ainda consegue diminuir ainda mais a pressão e a vazão da bomba. E com isso, economizar água aí no seu motorhome. Digamos que você tenha uma bomba aí de 3 litros por minuto, desse tipo de bomba que é de irrigação. Você coloca um step down, diminui lá conforme a voltagem, conforme a bomba indica. No caso dessa aqui foi a menor voltagem a 9 volts. Você diminui a voltagem lá com o step down e o que que acontece? Você vai ter menos vazão ainda. Você pode ter 2 litros por minuto. Ou seja, você vai ter bem pouca água para poder usar no seu motorhome. Ou seja lá para aqui que você esteja usando uma bomba desse tipo, né? Seja mesmo para irrigação ou para algum outro projeto. Então é isso aí galera, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado a você que assistiu. Deixa aquele like, compartilhe com os amigos, se inscreva no canal. A gente tem o nosso botãozinho aí para se tornar membro, tá? Você se tornando membro, você ajuda a gente a viajar e a construir nosso mini motorhome. Então é isso aí galera, muito obrigado por assistir e até o próximo registro. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintal